Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista, produtor cultural. Estamos no dia 1º, 1º de novembro de 2018, na véspera do feriado, dia de finais, não sei se assim. E eu tenho mais uma informação para passar para vocês em relação ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele está fazendo o staff dele, está fazendo o grupo dele, já tem algumas pessoas, General Heleno, o Sérgio Moro, o astronauta Marcos Pontes, o Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil e o ministro, o super-ministro da Economia. Nós estamos com um grupo muito qualificado, mas a bola da vez é Sérgio Moro. Sérgio Moro seria a estrela de qualquer governo de direita, ele seria obviamente convidado para qualquer governo de direita, para fazer a sua parte, porque ele se destacou, demonstrou eficiência e eficácia. É um personagem único, ímpar, por excelência, pelo seu trabalho. Ele se destacou fazendo aquilo que ele deveria fazer, por obrigação. Só que ele fez isso com qualidade, ele fez de uma maneira que ganhou o apoio popular, da grande maioria que quer o combate à corrupção, doa quem doer, enfrentando todos os poderosos. Essa ousadia natural do Sérgio Moro e essa sobredade nas suas ações, o destacou em relação a outros colegas e outros profissionais. Não é que não existam outros profissionais similares a Sérgio Moro dentro da Operação Lava Jato. Existe, mas ele se destaca. Mesmo entre os bons, entre os excelentes, ele tem uma excelência acima da excelência. E diante desse quadro, o Jair Messias Bolsonaro chamou Sérgio Moro para compor. Ele disse assim, olha, você quer ser ministro da Justiça ou você quer ser um dos ministros do STF? O que o senhor quiser, a gente oferece para o senhor, porque o senhor merece. Claro que qualquer um ou outro no lugar dele ficaria envaidecido e aceitaria logo de cara. Mas esse é Sérgio Moro. E Sérgio Moro disse, eu vou pensar. E por que ele disse, eu vou pensar? Bom, por dois ou três motivos. O motivo que ele alega, diz assim, bom, a gente vai ter que ver conforme uma agenda e um comprometimento junto à questão deste governo, junto à questão de combate à corrupção. Doa quem doer. E se ele diz isso, é porque ele diz assim, eu não vou aceitar nem nossa corrupção. Eu não vou aceitar de ninguém. Então, se tiver alguma coisa errada, eu vou combater na raiz, vou combater na base. Se o governo estiver realmente comprometido com isso, ele assume. Ele não vai botar o nome dele na reta para endossar corrupções do governo Bolsonaro. Então, nisso seria um cartão, uma carta branca para ele dizer assim, olha, eu vou cortar na própria raiz. Se tiver problema nosso, a gente vai exterminar logo na raiz. Então, em princípio, eu acredito que não vai ter resistência nenhuma do Bolsonaro nesse aspecto. E isso vai dar, vai endossar, inclusive, a gestão Bolsonaro nesse aspecto. Quer dizer, se houver algum problema interno, Sérgio Moro vai resolver. Isso seria ótimo, perfeito, maravilhoso, não teria problema nenhum. Mas existe uma outra situação também, que é o cobertor curto. O famoso cobertor curto, tapa a cabeça, destapa os pés. E aí, como é que faz essa situação? Antônio, como é que é isso? Não, é explicar de jeitinho para vocês entenderem. Quem é que fez algo similar a Sérgio Moro antes do Sérgio Moro? Ninguém. Poderiam ter feito? Sim, mas não fizeram. De qualquer modo, existe uma situação que é a seguinte. Sérgio Moro surgiu naturalmente e espontaneamente a partir de uma lei, acredite se quiser, de Lula. Lula criou as condições e as leis necessárias para que houvesse investigação sobre seus adversários. Ele queria fazer uma caça às bruxas. E aí criou a lei anticorrupção nacional. Foi no governo Lula, acreditem. Ele fez isso. E aí acabou gerando uma coisa chamada mensalão. O mensalão, a origem desse processo, acabou chegando nas mãos de Sérgio Moro. E se criou a história do mensalão. Só que aí havia um juiz lá, o Joaquim Barbosa, que por acaso, tudo que apareceu a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva naquele período, que já era o governo Dilma, né, quando começou a ser julgado a situação, já era no final do governo Lula que aconteceu essa lei, e do segundo governo. E aí entra o governo Dilma, o primeiro governo Dilma, e o Joaquim Barbosa põe panos quentes em todas as questões onde aparece o PT e aparece o Lula. Então eles já tinham noção de que aquilo tudo aconteceria, ou aconteceu, mas fazem de conta que não aconteceu nada. Algumas daquelas questões, inclusive, foram consideradas que já tinham passado do prazo. Então deixa assim. Ninguém sabe nada, tudo aconteceu naturalmente. Por acaso, o Joaquim Barbosa é aposentado, segundo ele, por problemas sérios de coluna e por ameaças que ele vinha sofrendo à sua vida. Curiosamente, depois ele se lança candidato, pré-candidato à presidência da República, e depois desfaz essa argumentação de que não vai mais ser candidato. E, mais posteriormente ainda, agora, nas vésperas da eleição, um ou dois dias antes da eleição, ele declara apoio a Fernanda Dard, candidato do PT. Não é nada disso ao acaso. De qualquer modo, a gente percebe que aí havia uma relação de Joaquim Barbosa com o PT. Inclusive, ele havia sido tornado ministro pelo próprio Lula. Então era natural que acontecesse toda essa situação. Bom, moral da história. A gente sabe que, a partir do momento que entra a lei de combate à corrupção, Sérgio Moro aparece. Então, até então, nenhum juiz poderia fazer o que ele fez. Mas, a partir do momento que surgiu a lei, Sérgio Moro apareceu. E ele apareceu puxando... Por que o nome é Lava Jato? Porque aconteceu tudo uma investigação a partir de uma empresa de Lava Jato que não fazia só isso. Lavava dinheiro também. E foi puxando, puxando, puxando. A situação não era para pegar políticos. Era para pegar lavagem de dinheiro, corrupção, isso, aquilo. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que isso foi tão... Era uma organização criminosa. Era o crime organizado. E aí acabou chegando no governo Lula, no governo Dilma, no PT, nos aliados do PT. Acabou chegando em todos eles. Porque foi puxando, puxando, puxando os fios. E acabou desembaraçando todo aquele novelo que era a corrupção nacional. Bom, Sérgio Moro pegou e fez a parte dele, está fazendo a parte dele ainda. E o medo de todo brasileiro é um só. O que vai acontecer com a Lava Jato? Quem substituirá Sérgio Moro se Sérgio Moro aceitar essa função? Por quê? Ele é de primeira instância. E na primeira instância é que acontece situações como esses momentos para poder levar para a segunda instância, que é a instância de verificação de informação. No mundo inteiro a justiça funciona em só duas instâncias. No Brasil, um único lugar onde tem três instâncias e a terceira instância uma instância política. Então, quem é que vai fazer o trabalho de Sérgio Moro? E agora tem, por exemplo, no momento que Michel Temer sair do poder, ele deverá ser investigado pela primeira instância. Então, cairia o processo de Michel Temer na operação Lava Jato, cairia o processo de Michel Temer nas mãos do juiz Sérgio Moro. Dilma Rousseff agora perdeu o foro privilegiado, poderia ser investigada. Cairia o processo de Dilma Rousseff na mão de Michel Temer, o Michel Temer e a Dilma Rousseff na mão de Sérgio Moro. Os dois cairiam na mão do Sérgio Moro. Então, assim, ele vai fazer isso? Ele vai dar continuidade ao Lava Jato? Ou ele... E aí, fundamental, se não é ele, quem fará isso em nome dele ou no lugar dele? Quem estará igualmente qualificado e terá igual condição ética e moral e coragem para fazer o que Sérgio Moro faz? Existem pessoas tão nobres e tão qualificadas quanto ele no Brasil? Até eu quero acreditar que sim. Mas o fato, o fato mostra que Sérgio Moro fez uma diferença no Brasil. Ele se tornou um personagem histórico e emblemático na história brasileira. E quem vai substituir Sérgio Moro uma vez que ele se afaste da Lava Jato? Quem dará continuidade ao trabalho dele? Terá a mesma qualidade? A impressão que se tem é que ele seja único e insubstituível. Será verdade? Será possível que não exista mais nenhum outro juiz no Brasil com as condições e as capacidades de Sérgio Moro, éticas, morais e profissionais técnicas para fazer o trabalho desgastante que realmente é algo que prejudica a vida pessoal, que precisa ter um discernimento do bem e do mal acima da média para poder agir da forma como ele age? indiscutivelmente ele seria um grande ministro da justiça indiscutivelmente ele seria um excelente ministro no Supremo Tribunal Federal mas a gente precisa de alguém fazendo o que ele faz. Quem fará o que ele faz? Quem terá coragem para botar na cadeia mais dois presidentes da república que é Dilma Rousseff e Michel Temer caso eles sejam culpados de corrupção? Quem poderá fazer isso? Se não for Sérgio Moro quem poderá fazer? Então essa é a grande pergunta essa é a grande questão e talvez talvez a outra pessoa que entrar possa decepcionar em algum aspecto e talvez não tenha o grande respaldo popular que tem o Sérgio Moro dando aquela sensação de impunidade contra a corrupção ou que Sérgio Moro traiu o povo brasileiro por ter aceito um cargo o que ele não é verdade porque ele não é dado a estrelismos ou glórias mas será o momento e será possível de que a saída dele seja tão prejudicial assim a Lava Jato será que ele não é mais importante nesses outros cargos para combater a corrupção agora uma vez que ele já fez já deu o chute agora ele pode correr para cabecear no gol sim porque agora ele como ministro ele pode de repente de alguma maneira influenciar para o combate à corrupção realmente acontecer junto aos tribunais nesse sentido ou fazer um combate à corrupção mais efetivo fazendo uma limpeza e uma exclusão do aparelhamento ideológico de estado no país bom só o tempo dirá mas eu quis expor para vocês o dilema desse indivíduo o profissionalismo dele trouxe ele até aqui o profissionalismo dele fez com que ele se tornasse a pessoa que é junto à mídia junto à opinião pública e tudo claro que muita gente não vai gostar dele mas diga-me com quem andas e direi quem tu és como diria a Bíblia essas pessoas que não gostam dele normalmente ou defendem uma ideologia de forma cega ou não sendo cega fazem parte do processo como cúmplices apoiadores do processo de corrupção do aparelhamento ideológico de estado e dessa maneira ou tu é uma pessoa que não quer acreditar naquilo que está havendo na tua frente ou está comprometido com o processo de qualquer modo essas pessoas simplesmente estão cegadas por uma inversão de valores e já o Sérgio Moro é quase uma unanimidade nacional internacional diante do seu trabalho esperamos eu desejo eu Antônio Roberto Vim cientista político jornalista desejo uma boa sorte um bom trabalho ao senhor juiz Sérgio Moro a equipe que ele for desenvolver para desenvolver os seus trabalhos seus projetos junto a escolha que ele for fazer e seja lá o que ele for fazer eu sei que ele fará muito bem porque é um excelente profissional e a gente confia muito nele que ele tome a melhor decisão para ele e para o país e eu sei que não vai ser uma decisão muito fácil mas eu queria expor para que as outras pessoas entendessem o dilema de Sérgio Moro este é o nome do vídeo que eu escolhi o dilema de Sérgio Moro tá ok? muito obrigado pela atenção dispensada Sérgio Moro